Shalom, queridos amigos de Sião. Estamos aqui em Jerusalém, numa vila chamada Enkeren. Eu vou dar um panorâmico aqui para vocês terem uma ideia do que nós vamos visitar. Depois eu quero ler aqui na placa as coisas que encontraremos aqui em Enkeren. Vamos visitar, por exemplo, a igreja de João Batista, Notre Dame de Sião e outros lugares que a gente está aqui nessa placa, a parte da comunidade, Beit HaGat, também são todos lugares para visitação turística. Também temos igrejas e também o Monastério Russo que teremos hoje. E olha só, uma boa notícia, mais ônibus de grupos de turistas chegando em Jerusalém. Aqui um pequeno mapa da vila, que é uma das vilas fora da cidade velha, das mais tradicionais e realmente é um charme esse lugar. em Enkeren, na região do Monte Hertz, onde nós temos o Museu do Holocausto e também o cemitério das autoridades governamentais. Vamos então andar pela vila de Enkeren. E aqui nós temos o centro de Enkeren, a vila, Zacarias, Isabel e seu filho João Batista. Porque sabemos que aqui é o centro da cidade, porque aqui nós temos a fonte da água. É aqui então que se vinha buscar a água para alimentação, consumo, para dar para os animais, fazer a plantação. Então, por isso que nós sabemos que esse é o centro da vila de Enkeren.